No Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques cumpre a expectativa e se alinha a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para impor derrota a Lava Jato no STF. Letícia Santini. No primeiro julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques ajudou a formar maioria para confirmar uma decisão de Gilmar Mendes, que enviou à Justiça Estadual do Rio de Janeiro o processo contra o promotor Flávio Bonasa de Assis, investigado na Lava Jato. Preso em fevereiro, Bonasa é acusado de ter recebido propina de empresários de ônibus para agir em benefício de empresas investigadas. No julgamento desta terça, a segunda turma da corte manteve o entendimento que retirou o processo da sétima vara federal do Rio de Janeiro, onde atua o juiz Marcelo Bretas. Na mesma decisão, o ministro Gilmar Mendes declarou a incompetência de Bretas para julgar o caso, além de ter determinado a soltura do promotor. Durante o voto, o relator argumentou que não há justificativa para a atuação da Justiça Federal no processo. Verifico que na denúncia que ensejou a instauração da ação penal não foi imputado ou agravado qualquer conduta ilícita que tivesse ofendido bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento do colega. Num voto relâmpago, o ministro Nunes Marques também acompanhou Gilmar. Segundo bem explicitado no voto do ministro relator, não ficou devidamente comprovado nos autos a existência de uma conexão derivada do interesse probatório entre os fatos imputados ao paciente e aqueles apurados na operação ponto final, cuja tramitação ocorre no âmbito da sétima vara federal criminal da sessão judiciária do Rio de Janeiro, sendo, portanto, a Justiça Estadual a competente para processar e julgar o paciente em questão. O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, votou a favor de manter a investigação com o juiz Bretas. No caso, a competência da Justiça Federal não é afetada pela origem do bem jurídico atingido, federal ou estadual, uma vez que se está diante de esquema criminoso para desvio de verba pública por uma organização criminosa de tamanha magnitude, especificidade e com os diversos esquemas de corrupção. A ministra Carmen Lúcia acompanhou Fachin nesse ponto, mas votou pela manutenção da soltura do promotor. Flávio Bonaza de Assis nega as acusações.